Depois de 39 dias internado, Silvio César Costa Jr. saiu da UTI. A família do tapeceiro, que foi baleado por um policial militar durante uma discussão em Goiânia, comemora a recuperação do jovem. Estamos bastante felizes, depois de 39 dias, meu filho recebeu a salta para a enfermaria. Então é uma vitória, que tem que ser comemorada. Todos os dias Deus fez um milagre na vida do meu filho e está fazendo. Silvio continua internado aqui no Hugo, mas está consciente. Ele saiu da unidade de terapia intensiva e foi para a enfermaria. Ele ainda requer muitos cuidados, mas já não precisa dos aparelhos para respirar. Ele passou por pelo menos três cirurgias. Quando abriu os olhos e reconheceu a mãe, ela não conteve a emoção. A primeira vez que ele abriu o olho, ele já abriu o olho e falou mamãe. Foi tremendo, foi lindo, viu? O crime aconteceu no dia 11 de agosto. Silvio foi baleado em um posto de combustíveis no Parque Amazônia. O jovem de 27 anos estava com a namorada e amigos quando Bruno Correia de Araújo, aluno soldado da PM que estava de folga, se aproximou do grupo e iniciou uma confusão. Ele atirou quatro vezes contra um outro jovem que estava no local, mas não acertou. Foi embora, voltou e atirou contra a cabeça do tapeceiro. Bruno está preso no presídio militar e vai responder por dupla tentativa de homicídio. A família do Silvio espera que o caso não caia no esquecimento e que a justiça seja feita. Pedir que a justiça seja feita, né? Que a justiça seja feita, porque hoje meu filho está mexendo no lado direito. Eu não sei qual o tipo de sequela que ele vai ter. Eu não sei qual o tipo de sequela que ele vai ter. Obrigado.